Hoje eu vou à tua casa e me espera no portão Coração desarrumado, oh mundo de solidão Juro que me arrependi, faltas-me tu perdoar Não aguento esta saudade, esse amor vai me matar Só passarei o que voa, querendo voltar para o rio Na escuridão da noite, bem longe dos teus caminhos Eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa Vê se não brigas comigo, se me amas me perdoa Vê se não brigas comigo, se me amas me perdoa Bom vindo, obrigado O chapão Hoje eu vou à tua casa e me espera no portão Coração desarrumado, oh mundo de solidão Juro que me arrependi, faltas-me tu perdoar Não aguento esta saudade, esse amor vai me matar Só passarei o que voa, querendo voltar para o rio Juro que me arrependi, faltas-me tu perdoa Na escuridão da noite, bem longe dos teus caminhos Eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa Vê se não brigas comigo, se me amas me perdoa Vê se não brigas comigo, se me amas me perdoa Vê se não brigas comigo, se me amas me perdoa